salve salve motoca seja muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal motoboy oficial pessoal hoje o assunto é sobre os grupos de trampo no whatsapp vou trazer uma uma informação bem interessante aí sobre os grupos acompanha então vídeo usando comigo aí até o final já deixa aquele likezão para fortalecer o canal já se inscreve no canal quem não for inscrito ativa o sininho das notificações para não perder nenhum como é nenhum conteúdo deixe um comentário é compartilha é dá uma olhadinha na descrição tem informação aí na descrição também então acompanha o vídeo não comigo pessoal então pessoal como vocês têm acompanhado aí no canal eu ando soltando aí ultimamente alguns vídeos sobre grupos de trampo no whatsapp né e eu vim trazer uma compartilhar uma informação que eu achei bem bem interessante uma informação que tem ajudado bastante motoca aqui em são paulo é então vou compartilhar com vocês isso daí então todo mundo sabe os grupos de trampo no whatsapp ajuda bastante o pessoal aí pessoal aí pessoal que foi bloqueado nos aplicativos pessoal que tem muito trampo aí não consegue dar conta também do do dos trampos e com isso os caras joga o trampo no whatsapp nos grupos e ajuda eles a não perder os clientes atender os clientes também e todo mundo fatura né e então o que acontece pessoal aqui em são paulo surgiu uma idéia pessoal vou falar uma coisa pra vocês eu acho que foi a melhor idéia que os motocas já teve até hoje claro que a do grupo também tá mas essa superou a idéia dos grupos tá a intenção de um ajudar o outro eu vou passar para vocês então qual foi essa essa idéia que os caras teve pessoal aqui em são paulo é não sei se em outras cidades aí quem tiver assistindo esse vídeo fora de são paulo é não sei se na sua cidade tem já vou pedir antes de passar informação já vou pedir se tiver deixa pra mim nos comentários se a sua cidade também tem os caras teve essa idéia tá é deixa pra mim aí nos comentários vamos é interagir com essa idéia aí com esse assunto e então é o seguinte pessoal qual foi a idéia da rapaziada aqui em são paulo essa outra coisa que eu vou falar essa idéia foi o seguinte é é uma solução pra bater de frente com os aplicativos é claro é claro que leva um tempo é né pessoal se acostumar enfim cliente se acostumar mas essa idéia foi para bater de frente pessoal é o seguinte os caras criaram um aplicativo totalmente 100% dos motoboys é o que que você tá falando motoca é isso aí é isso que eu tô falando é isso que você entendeu um aplicativo tá é tem um grupo aqui que eu acho que é o pioneiro se não for deixa nos comentários pra mim também tá você que que participa desse grupo ou de outros grupos que sabe que talvez eles foram o pioneiro ou não se não foi fala não motoca tem o grupo tal também o aplicativo tal deixa pra mim nos comentários o aplicativo do grupo tal porque eu acho que os pioneiros foram o clube motofrete os caras criaram um aplicativo eles têm todo mundo sabe eles têm um grupo no whatsapp os caras se juntaram se uniram e criaram o o aplicativo dos motoca ou seja ele é 100% dos motoca não tem sócio investidor não tem ninguém querendo ganhar mais que ninguém os lucros é 100% do motoca é 100% do motoca tá agora se você quiser saber mais como que funciona eu vou fazer um outro vídeo para esse não ficar muito longo fazer um outro vídeo para explicar como é que funciona mas sim a novidade que eu queria trazer a informação que eu queria compartilhar é essa pessoal os caras criaram um aplicativo do motoboy e já tá rodando funcionando eu já utilizei como cliente funciona muito bem como cliente eu tenho alguns trampos aí teve uns dias aí que eu andei meio atarefado aí enrolado e não consegui atender meus clientes tava tipo totalmente fora de mão dos trampos do cliente hoje é tava vamos por na zona norte de são paulo cliente tava pedindo tampa na zona sul e eu não tinha como fazer eu falei assim quer saber já tinha conhecimento tenho coletividade com os caras tá é com a diretoria alguns dos caras eu conheço da diretoria e aí eu peguei soltei o trampo para os caras que fizeram cara da hora os caras executaram o serviço com profissionalismo com qualidade tá que isso é o importante de tudo e meu melhor ideia que os cara teve a melhor ideia que os cara teve criar o grupo de o grupo na rua o aplicativo dos motoboys tá ele é 100% pessoal os cara ganha 100% mas eu vou explicar isso em outro vídeo pessoal vocês devem tá achando estranho eu falei onde esse maluco tá andando no meio do mato pessoal tô indo buscar um trampo é aqui na minha cidade em budas artes e eu tenho que passar por esse caminho aqui porque é o caminho mais curto pra mim fazer até o cliente e eu tô indo pela estrada de terra aqui beleza pessoal vídeo de hoje era esse espero que vocês tenham gostado um abraço fiquem com deus até o próximo vídeo valeu